Giro na favela, todinho na viseira O kit cromado pra cunelacho, humildade pera De rolê na quebra, no toque da teneira Maloqueiro no toque, mal chave, eles não pegam e já era Na hora da fogo é canteiro e lombada Eles não arrumam nada, foco o foguete, acelero na estrada A belita na mão do quebrada Tromba com os coxas, cê sabe que é macho A cara vez era toda carenada Daquela que no grau não rapa a placa O foguete não para É que o foguete não para Foguete não para Dá nada não, dá nada não Estombados com a nada quebrada Em cima do foguetão Da-na-na-na-na-na-na Na quebrada canteiro e lombada Se berra tem habitação Da-na-na-na-na-na-na-na-na Estombados com a nada quebrada Em cima do foguetão Da na na nao, da na 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 Quebrado é canteiro e lombardo e se perrota tem habitação Da na 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 São bolsas canaram quebrada e se o lado forretou Da na 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 Ronga CN, bio LNG, J, B, G, CK no pancadão Ronga CN, bio LNG, J, CK no pancadão WGSplod Funk lançou, fudeu DJ CK, na produção DJ CK, na produção DJ CK, na produção WG, pronto, foi o que lançou? Fudeu Tiro na favela, todinho na viseira O kit cromado pra conelagem Humildade plena, de rolê na quebra No toque da venera Maloqueiro no toque, mal chave Eles só pegam e já era Foguete, canteiro e lombada Eles não arrumam nada Vou com foguete, acelero na estrada Habilita na mão do quebrada Tromba com os coxas, cê sabe que é macho A cara vez era toda carenada Daquela que meu grau não rapa a placa O foguete não para É que o foguete não para Foguete não para Dá nada não, dá nada não Os tombados com a nada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não É quebrada, canteiro e lombada Se berrata e habilitação Dá nada não, dá nada não Se tombados com a nada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não É quebrada, canteiro e lombada Se berrata e habilitação Dá nada não, dá nada não Se tombados com a nada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não As NB, OLDJP, DJCK no pancadão As NB, OLDJP, DJCK no pancadão WG Splatfuck lançou, fudeu DJCK na produção DJCK na produção DJCK na produção WG Splatfuck lançou, fudeu